Olá pessoal, hoje é o aniversário da Melody e estamos fazendo uma festa surpresa, então... Surpresa Melody! Ai pessoal, que surpresa linda! Uma menina chamada Anna Washington está desaparecida. A polícia tenta encontrar a criança que desapareceu logo no dia do seu aniversário. As pessoas dizem que encontraram um homem entrando na casa antes da festa. O corpo da criança nunca foi encontrado.